Leva a drogada, lá no céu, a luz do milagre, espiando o rio, sempre assim, vejo com cuidado, Pra não te acordar, um fogão de lenha, um café, e ponho o pé na estrada, vejo o sol sair, larga o céu, vender a rua, Só cuidar, mas... Essa parte tá assim, não é? Porém, na terra, não cuidar, não... Tá no sereno, na madrugada, Joga a semente, no sol potente, Com o doceiro da minha plaga 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 Vem vir a terra e vai dar uma olhada Vem o cerno da madrugada Joga-se a mente no seu ambiente Vem o cerno da madrugada Vem o cerno da madrugada Vem ele, vem ve a neighbors Amém.